Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Rafa Matera e seja muito bem-vindo ao canal Mulhera Antônica Diz. O testão do cores de base de hoje é com essa base aqui da Colos. Então quer saber se eu achei a minha cor entre as três que eu comprei da base da Colos? Vem comigo! Bem gente, então eu tenho aqui três tons da base da Colos, a 20, a 30 e a 40. Não faço ideia se alguma delas vai se encaixar perfeitamente no meu tom de pele, mas antes de eu passar aqui as cores, falar sobre a embalagem, vamos saber o que a marca diz. Base Matte Magic Colos, com uma super cobertura e um incrível efeito matte opaco, essa base é de fácil aplicação, proporciona um acabamento perfeito, com secagem rápida e longa duração. Reduz a aparência dos poros e linhas finas de expressão. A cobertura diz que é média, base líquida pra pele oleosa. Deixa eu ver aqui quantas cores tem. Essa base aqui, gente, tem, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove cores, vai dar 90 a 80, tá? Eu vou deixar aqui as cores pra vocês poderem ver do lado, é porque eu acho que eles devem ter lançado essa 90 antes, mas podia ter colocado 00, né? Em vez de ter colocado 90. Mas a 90 é mais clara e a 80 é mais escura. Eu tô achando que nenhuma dessas cores que eu comprei vai ficar boa no meu tom de pele. Tô achando que a minha cor, olhando aqui o swatch, deveria ser a 50 ou a 60. A embalagem é de plástico, de bisnaga, gosto bastante. Vem todas as informações aqui, ó, com a cor escrita tudo direitinho. Tá? E vem a composição, CNPJ da marca, fabricado por, enfim, tá? É, o dosador dele é desse abertinho. E aí vocês já sabem, né, que eu pego um pincelzinho limpo aqui, deixa eu dar o zoom. Que aí eu pego aqui o pincelzinho limpo e vou aplicar, vou aplicar dessa vez desse lado. Aí, ó, cor 20. É porque, gente, a cor na embalagem, ela engana muito. Tem que sempre ter cuidado com isso também. Cor 20. Agora vou pra cor 30. E agora para a cor 40. É, pode ser que a cor 40 espalhadinha se adapte à minha pele. Bem, gente, então vamos lá começar as aplicações, né, enquanto essas daqui que eu passei vai secando. Pode ser que a 40 seja a minha cor, eu acho. Então, bota aqui um pouquinho da 20. Ela promete cobertura média e efeito mate com secagem rápida. Ela promete alta cobertura, gente, desculpa, tá? Eu li também lá que ela promete média, mas promete alta cobertura. E aí, o que, gente, eu acho que a cor 40. É, a cor 40. E aí, a cor 40. É, o que você acha que a cor 30. É, essa, ela me dá para você. Agora ela me dá para você, ó. Deixa eu tirar aqui o som pra vocês poderem ver Cor vinte aplicada e molhada Ela promete secar rápido Então, né? Tá vendo, gente? Ela espalhada já muda o tom Vou esperar ela secar Vou lá gravar na luz natural do dia Que eu não sei se hoje tá sol ou não Pelo menos quando eu entrei tava nublado Eu não sei se já saiu sol E volto pra mostrar ela sequinha aqui pra vocês na luz artificial Bem, gente, tá aí cor vinte seca Vou falar pra vocês Ela oxidou bastante Meio que se adaptou, sabe? O meu tom de pele Mas eu ainda acho que, né? Deixa eu ver se tá com zoom Ainda não tá, sabe? Deixa eu olhar aqui Dá pra usar, mas Enfim, ainda não é a minha cor de fato Temos aí mais duas cores Pra gente decidir isso Vou tirar aqui com a aguinha micelar E já vem pra gente aplicar Já vem com a cor trinta aplicada pra vocês Bem, gente, cor trinta aplicada E tá me dando a sensação que parece muito com a cor vinte Não sei Vou esperar ela secar, né? Pra trazer o resultado dela sequinhas pra vocês Na luz natural e aqui na luz artificial Tá aí, gente? Cor trinta seca E eu não tô achando muito diferente da cor vinte não Tô achando que elas estão bem parecidas Tá? Mas a gente vê a diferença sabe aonde? No teste do flash, gente O teste do flash é que prova Qual é a cor da pessoa Mas eu tô achando que Que a trinta tá bem parecida com a vinte Mudou pouquíssima coisa Eu acho que até Deixa eu tirar aqui Eu acho até que a vinte deu uma oxidada a mais Enfim O que vocês acham? Vou remover e venho com a cor quarenta Que eu acho que pode ser De fato a minha cor E se não for também, né, minha amiga? Vou fazer o quê? A minha cor devia ser cinquenta Cinquenta e sessenta E aí eu devia fazer aqui o teste Com quarenta, cinquenta e sessenta Mas como eu não procurei ver cor antes Se a gente vê online Fica na dúvida, né? Fazer o quê? Vou remover e volto com a cor quarenta Pra vocês poderem ver lá Uma olhada Na luz natural E sequinha aqui Na luz artificial Gente, como a luz muda, né? Aqui a cor quarenta pra mim Tá mais escura um pouquinho Da que tá aí pra vocês no vídeo Deixa eu dar um zoom Ó Cor quarenta Agora Vou esperar ela secar Pra mostrar pra vocês Ó Bem, gente, tá aí Cor quarenta Acho que Né? Acho que é a cor que dá pra mim Que dá pra mim usar Mas assim Ainda é um pouco confusa Olhando aqui Meu pescoço tá de uma cor, gente Meu rosto tá de outra Parece que no vídeo é pra vocês Acortar a joinha Mas Enfim Vamos aos testes Bem, gente Vamos lá Começar o teste de transferência Estou aqui com o papelzinho E vou freccionar Minha zona T Bem, gente Então Freccionei aqui Ó E saiu pouquinha base Bem pouquinha mesmo Aqui, ó E foi bem aqui no finalzinho Deixa eu ver aqui perto do nariz Testa Bem pouco, tá vendo? Transfere, mas bem, bem, bem pouco Agora vamos praquele teste maravilhoso Que é o teste da água Deixa eu botar aqui pra não escorrer na blusa Vamos lá É, deixa eu dar o zoom pra vocês poderem ver Não parece que escorre a água É base não É, escorreu base não, gente Agora vamos ver Se sai muita coisa no papel, né Ó Nada Praticamente nada Sai um pouquinho aqui em cima da testa Mas praticamente nada no papel Muito bem Agora vamos ver pra vocês o teste do flash das três cores Porque como eu fiquei na dúvida aqui, né Na luz natural, artificial Fiz o teste do flash das três cores Pra ver aqui menos ia ficar pior Bem, gente, voltei agora com a cor 40 Passei um glitter Que muita vontade de passar um glitter E pra gente começar o teste de durabilidade São 10h33 da manhã E aí eu vou tentar ficar com ela em média aí De seis a oito horas Né, porque ela é uma base que promete longa duração Isso é longa duração, né minha amiga Ela tem que ficar bem na sua pele Por pelo menos umas oito horas Pensando eu Vou me arrumar pra trabalhar Passei a minha base mate Quero chegar em casa com a pele decente, né Lembrando que a pele não foi hidratada Não foi preparada com primer E nem selada com pó Então vou deixar de blá 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 E começar esse teste de durabilidade Vou tirar, vou gravar lá fora pra vocês Essa cor 40 Pra vocês poderem ver na luz natural Hoje tá nublado Então vamos ver como é que vai reagir lá na luz E vou tirar uma foto Pra fazer o teste do flash dela toda Pra gente ver se ela vai estourar ou não Bem gente, agora que vocês viram todos os testes dessa base Vamos a mais algumas informações E as minhas conclusões finais Bem, a base ela vem nessa embalagem de bisnaga De 30 gramas Onde tá escrito que aí, ó Mate, bem grande Magic Colos Promete alta cobertura Efeito margem Secagem rápida Longa duração Tem 30 gramas Aqui atrás você vê a cor O número Lote e data de validade Você vê a cor em duas ocasiões Aqui em cima e aqui embaixo E a de bisnaguinha Que vocês sabem que é a embalagem que eu gosto A cartela de cores tem 9 cores Vai da 90 a 80 Então começa na 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 9 cores Eu testei aqui com vocês as cores 20, 30 e 40 Então são 9 cores Eu achei a cor 20 e a cor 30 bem parecida Muda só um pouquinho o fundo de uma pra outra Uma tem o fundo amarelado E a outra parece que tem o fundo um pouquinho mais pro neutro, rosado Eu não consegui identificar bem A cor 40 eu achei que tá dando super pra mim usar Acho que se adaptou legal Ela no teste do flash Em todas as cores Ela deu uma estourada Infelizmente ela estourou Mas no teste da água Ela super saiu bem Super aprovada Depois de algumas horas Vocês viram aí Que ela dá uma transferir Ela transferiu somente Ela saiu somente Nessa minha região aqui Que é a minha região do nariz Que realmente Meu nariz é muito oleoso Se não for selado com pó Sai mesmo Se não tiver um primer Pra segurar a oleosidade Se não tiver um pó selando Vai sair Independente da base Você mate ou não Porque tá ali o plástico Em contato com o óleo Ele acaba saindo mesmo A cobertura dela, gente É de média pra alta Se você quer uma base É assim Uma cobertura Mediana Uma camadinha só Você já tem essa cobertura Se você quer uma cobertura reboco Com duas camadas Bem trabalhadas Você consegue essa cobertura reboco Ela não é alta cobertura Já de cara Só se você aplicar muito produto E essa não é a intenção Ela é média pra alta Construindo camadas Sim, ela possibilita A construção de camadas Sem tirar o produto Que já está embaixo Tá? Bem, ela é uma base De secagem rápida Sim, ela seca bem rapidinho Então se você é daquela Que gosta de espalhar Base por todo o rosto Ou você tem que ser muito rápido Ou você já tem que vir Bem, ela seca muito rápido Então eu não aconselho Você dar aqueles Um monte de pintinho Pra vir batendo Com a esponjinha Com o pincel Eu aconselho você Passar um pouco E fazendo cada lado Do rosto de uma vez só Porque ela seca bem rapidinho Ela seca sem manchar O que eu achei lindo Nessa base Que ela vai secando Ela seca rápido Mas ela seca bem bonito É uma base Que não pesa na pele Eu estou mais de sete horas Aí com a base Sim, essa conclusão Está sendo gravada Após o teste de durabilidade E eu não me incomodei De estar de base Desde 10 horas da manhã Então, ó Base super aprovada É uma base De cobertura média alta Né? Que não pesa na pele E isso eu adoro O preço médio Dessa base Vai de 27 A 40 reais Dependendo da sua região Eu dei uma pesquisada Aí no Google E foram esses valores Que eu achei Se eu não me engano Eu paguei nela 32 ou 30 reais Aqui no calçadão De Campo Grande Nessas lojinhas de maquiagem Que vende colos Pra concluir aqui Minhas primeiras impressões Dessa base Eu gostei muito Dessa base Com certeza Eu compraria de novo Sim Tá? É uma base Que me deixou surpresa Como ela deixou Depois de horas E horas no rosto Como meu rosto Minha pele ainda está Bonita Maquiada É isso Já conheciam Essa base da Colos Não conhecia Já conhecia a marca Não Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Gostou do vídeo Não esquece de deixar Que ele curte aqui pra mim Se inscrever no canal E me seguir nas redes sociais Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau